Eu quis construir um barco salvador que me libertasse do isolamento de minha ilha deserta, da minha ilha árida, cercada de árvores violentas. Aos pouco, fiz crescer sobre a areia verde e o casco poçante, a ploa alta, agudando como ave migradora. E os erros que fiscassem a ventura das ondas, as grandes velas brancas que o fizessem deslizar. O desejo de abandonar para senta-se e penetrar-nos. Fui quer ver que meu barco era enorme, pesado e que nunca conseguia amastá-la até o mar. Vim!